Mas aos 45 no último giro do ponteiro, Lucas Roque marcou o gol da vitória do Metropolitano pelo placar de 2x1 na quinta rodada do Campeonato Paulista. Todo mundo nesse time é capitão, tá? De novo, todo mundo nesse time é capitão, desde que saiba falar e desde que tenha muita, mas muita união, lembrem, vamos fazer de tudo pra terminar esse retorno com muita ambição, acho que o ponto e a camisa é onde ela merece estar, tá bom? Que todos tenham um bom jogo e lembrem, muita, muita vontade porque hoje a gente vai jogar p****, tá bom? É hoje, é hoje, é o dia do jogo, rapaziada, ligado até o final, ainda vai sair com os 30 pontos aqui, bora! E o D, seja feita da nossa vontade, assim na terra como o céu, com os nossos direitos, pelo amor do Querno Itaú, assim como nós queremos ser tímido, pelo amor do Querno Itaú. Aê! Música Vamos lá. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, fazer mais um gol classificado, um bom desempenho da equipe e agora a segunda fase. Tchau, mamãe, refletir. Música Equilíbrio, vamos fazer nosso jogo, certo? Música 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 Primeiramente agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus e a minha família pelos dois gols. Queria dedicar um dos gols para minha mãe e o outro para meus irmãos. Agradecer a Deus também por esse retorno aí 100% e é isso. Vamos por mais. Vamos esperar. Música Música O que é isso? O que é isso? Primeiramente eu queria agradecer a Deus por mais uma vitória, por mais um gol, pela classificação, primeiro lugar. Agora eu sigo focado pela segunda fase e vou buscar por mais. Vamos esperar! O combinado não sai caro, tá? A sair pra vocês na segunda-feira. O que é isso? O que é isso? Bom, terminando a segunda fase com o objetivo concluído, ressaltando muito o nosso retorno, um ponto de partida que depois da derrota em casa contra o Metropolitano as coisas foram se acertando, o time foi amadurecendo e competindo mais e colocando as ideias de jogo e a gente termina o retorno com cinco jogos, cinco vitórias, pra gente é muito gratificante, ainda mais com um time muito novo e enaltecer muito que além dessa, no sentido coletivo, no sentido tático, teve evolução, mas acho que também como grupo, como união, como gestão de grupo, acho que os garotos e a comissão técnica tem uma proximidade muito bacana e bem gratificante pra gente, a gente sabe que existe aqui uma hierarquia, mas que ela não pode ser ultrapassada, mais que a gente tenha uma abertura e uma relação muito bacana, então é muito bacana pra gente, isso constrói muito o nosso dia-a-dia e facilita muito o que a gente coloca pra eles. aqui é o Coruja, aqui é o Pedro, aqui estamos o melhor analista do Brasil, aqui faz a diferença na esfera, no futebol, é um cara que me ajudou muito a evoluir esse ano, colocou na ponta, esse cara é o melhor analista que já trabalhou no Brasil, nível Europa, estamos juntos, valeu, estamos juntos, vamos juntos, vamos juntos vamos juntos Obrigado.